Fala galera, beleza? Meu nome é Bernardo Batista, eu sou graduando em Engenharia Mecânica pela PUC Paraná e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um pouco do meu trabalho de conclusão de curso, o TCC. Bom, ele é intitulado Determinação das Frequências Naturais e Modos de Vibração de Compostos Laminados e Utilização de Métodos de Elementos Finitos. Todo sólido tem uma frequência natural, que é a amplitude máxima que esse sólido pode chegar em um determinado período de tempo. Quando você começa a aplicar alguma força ou alguma ação do vento nesse sólido, ele começa a vibrar. Vai chegar um momento em que a frequência do teu sistema vai se igualar à frequência do teu sólido. Quer dizer que ele entrou em frequência natural, que é a mesma coisa que a ressonância. E se você não tiver algum amortecedor no teu sistema para conseguir amortecer, para capturar um pouco dessa energia, o seu sólido vai se romper. Eu decidi escolher os compostos laminados, exatamente como esses, que são a junção de pelo menos dois materiais diferentes para formar um terceiro material. Aqui eu utilizei espuma de 10 milímetros e cada lado do compósito é uma fibra de vidro. Eu utilizei também a resina hipótese para juntar os dois. Esses materiais são muito utilizados na indústria aeronáutica e na indústria naval, porque a resistência e a rigidez em relação ao peso é muito grande. Então você pode ver que mesmo tentando forçar aqui, esse material não se quebra e ele é um material que tem mais ou menos 50 gramas. Então ele é muito leve e muito utilizado. E por fim eu utilizei o método dos elementos finitos para conseguir validar toda a parte de cálculo, gráfica, aquilo que eu fiz na prática para ver se os resultados batem. Então espero que vocês gostem. É isso aí, valeu!